Olá, amantes da beleza exterior e entusiastas do paisagismo. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar o apaixonante mundo do paisagismo com plantas ornamentais. Se você deseja transformar seu espaço exterior em um cenário de beleza e serenidade, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir como selecionar, combinar e cuidar de plantas ornamentais para criar um jardim que seja verdadeiramente uma obra de arte viva. Sem mais delongas, vamos começar a planejar seu próprio paraíso verde. Paisagismo com plantas ornamentais. 1. Planejamento do layout. Antes de começar a plantar, faça um plano para o layout do seu jardim. Considere a altura, o tamanho e as cores das plantas ornamentais para criar uma composição harmoniosa. 2. Variedade de alturas e texturas. Diversifique a altura e a textura das plantas ornamentais. Combine plantas mais altas no fundo com variedades menores na frente. Isso cria uma sensação de profundidade e interesse visual. 3. Cores estratégicas. Pense na paleta de cores ao escolher suas plantas ornamentais. Cores complementares ou tonalidades variadas podem adicionar drama e vivacidade ao seu jardim. Considere também a época de floração para garantir cores durante todo o ano. 4. Espécies nativas e adaptadas. Opte por plantas ornamentais que sejam nativas da região ou adaptadas ao clima local. Elas terão maior probabilidade de prosperar e exigirão menos manutenção. 5. Iluminação adequada. Entenda as necessidades de luz das suas plantas. Algumas preferem pleno sol, enquanto outras prosperam na sombra parcial. Planeje seu jardim levando em consideração esses requisitos para garantir o melhor crescimento. 6. Caminhos e elementos hardscape. Integre elementos hardscape, como caminhos, cercas e vasos, para criar estrutura no seu paisagismo. Esses elementos não apenas adicionam apelo estético, mas também proporcionam um direcionamento visual. 7. Manutenção consciente. Ao selecionar plantas ornamentais, leve em consideração o nível de manutenção que você está disposto a realizar. Escolha plantas que se alinhem ao tempo e esforço que você pode dedicar ao cuidado do jardim. E assim concluímos nosso guia para paisagismo com plantas ornamentais. Espero que essas dicas inspirem você a criar um cenário de tirar o fôlego do lado de fora da sua casa. Se gostou dessas sugestões, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com outros entusiastas de jardinagem e se inscrever para mais conteúdo sobre o mundo verde. Até a próxima, arquitetos da natureza!